Perdo, perdido cons, criado o cruzeiro do Neymar Tudo, 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 tudo no sigilo Aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo, 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 tudo no sigilo Aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo, tudo, tudo no sigilo Aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo, tudo, tudo no sigilo Aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Esse aí é o Neymar do Afuá, meu irmão! Manda um abraço e gata a nossa live O Gustavo E se o Gustavo Nunes Tá aqui com a gente Gustavo Transporte, né É pagar uma depois Um abraço, beleza Oi DJ Só com o Neymar, tá na área Minha mãe tá me procurando Perguntou onde cê tá Perdo, perdido, cons Criado o cruzeiro do Neymar Perdo, perdido, cons Criado o cruzeiro do Neymar Tudo no sigilo Aqui não pode celular Não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo Aqui não pode celular Não pode quem tem compromisso E o seu aponente Vem da cidade de Carlos Sweeney Douglas Justin Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja Puxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio A insana vingança Nego drama Eu sei quem trama E quem tá comigo O drama que eu carrego Pra não ser mais um preto fodido O drama Da cadeia e favela Túmulo, sangue Sirene, choros e velas Passageiro do Brasil São Paulo, agonia Que sobrevive em meias horas E covadias Periferias, vielas, cultiços Você deve tá pensando Que você tem a ver com isso Desde o início Por ouro e prata Olha quem morre então Veja você quem mata Recebe o mérito A fada que pratica o mal Me vê Pobre, preso ou morto Já é cultural Histórias Registros Escritos Não é conto nem fábula Lenda ou mito Não foi sempre dito que Preto não tem vez então Olha o castelo e não Foi você quem fez Cusão Eu sou o irmão Do meu escuta de batalha Eu era a carne Agora sou a própria navalha Tintinho Brinde pra mim Sou exemplo de vitórias Trajetos e croques O dinheiro Tira um homem da miséria Mas não pode arrancar De dentro dele A favela São poucos Que entram Em campo pra vencer A alma aguarda O que a mente Tem que esquecer Olho pra trás Vejo a estrada Que eu trilhei Mocota Quem teve lá Da lado E quem Só ficou na bota Entre as frases Fases E várias etapas E o quem é quem Tapas 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 Aí já o atleta E o que é o swing No octagon Senhoras e senhores A nossa Ken Jigal Já anuncia O primeiro round Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Fiquei sem chão E olha só Nilson Agora ele já mandou Mensagem pra gente Quem tá ligado Com a gente É o prefeito Bruno Mineiro Lá do município De Tartaro Galzinho Tá ligado O presidente Do consórcio Da região dos lagos Mandando um abraço Que o prefeito Reinaldo E também A deputada Liliane Abreu Um abraço Deputada Deputada atuante Daqui da região dos lagos Um abraço E venha pra cá Comemorar 67 anos de calcone Vamos lá Do lado azul Ele em 22 anos de idade 1 metro e 65 61 quilos Uma luta Uma vitória Da equipe Nauruti Diafuá Para Brasil Daniel Campos Lima Neymar Do lado vermelho Do lado vermelho Ele tem Duas derrotas Uma vitória Da equipe MT Combat Dezoito anos de idade Dezoito anos de idade 1 metro e 75 61 quilos De calcone Amapá Brasil Dois Justi Atricco Growl Tu어난 Principal Dezoito anos de idade Na costela, na costela! E aí? Bate lá na costela, vai! Vai! Não toca isso, frente! Vem, vem! Vem, vem! Vai! Costela! Não toca na criotinha! Não toca na criotinha! Não, não toca na mão da xícara! Brinde aí na meia-quarta, logo! Brinde aí na meia-quarta! Brinde aí na meia-quarta! Vai animar! Vem, 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 vem! Vai! Vai, estica ele! Estica ele! Vai, vai, vem lá! Vai! Não vai bater! Não vai bater! Não vai, não vai! Não vai! Não vai! Não vai bater! 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 Obrigado. 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 Desmantar. Desmantar. Lá vai fogo. É isso aí. Tá bonito. Vem aqui. Vamos começar com o Neymar. Neymar, chega junto aqui. Neymar que vem lá da cidade de Aflã. Lutou em Tartarugal, vinha de uma vitória E acabou pegando uma pedreira pela frente Uma luta sensacional, viu Nilson? Uma luta que já pode colocar lá Já candidata a uma das melhores lutas do ano de 2024 Tá só começando Neymar, muito boa noite Tua galera tá te acompanhando lá em Afuá Não foi dessa vez ainda aqui em Calçoe N Mas parabéns pela luta, boa noite Quero agradecer a todos Fizem uma boa noite O grande povo desse aqui E quero agradecer Nosso patrocinador De Rubi Rocha E de Afuá Agradecer a todos que estão assistindo em Afuá Vou falar Afuá, não deu pô Mas vamos tentar Que a luta é grande Mas nós estamos aqui Eu quero agradecer Amigo, fala um pouquinho dessa vitória Você prometeu Disse que ia ter essa vitória Aqui em Calçoe N e conseguiu Mas uma vitória dura Suada Muito boa noite Boa noite a todos vocês que estão aqui E eu quero agradecer E eu queria agradecer a minha mãe aqui E não pôde estar aqui no evento Mas tenho certeza que ela está me assistindo Antes de eu sair de casa Eu dei um abraço Deu vontade de chorar Eu prometi pra ela Que ia trazer essa vitória pra ela E pro meu pai ali Quiserem fazer um esforço por mim, cara Eu peço uma coisa Ele dá um jeito de conseguir pra mim, cara Um dia eu vou dar um orgulho pra vocês Eu vou contribuir Tudo que vocês fizeram por mim Agradecer a minha equipe Porque também Ao mestre Níkabu, segundo o pai Queria agradecer também Ao vereador West Muito obrigado por ajudar A minha equipe 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 A minha equipe